Na fronteira oeste, o governador José Ivo Sartori esteve reunido com lideranças e tratou de uma das principais demandas da região, a Santa Casa de Livramento. Atualmente, a dívida do estado com o hospital é de 390 mil reais. Ao longo deste mês, serão repassados 208 milhões para a área da saúde em todo o estado. O governador foi muito claro com eles, se colocando à disposição e dizendo que vai fazer aquilo que sempre fez, ou seja, de forma equitativa com todos os hospitais, com todos os municípios, dentro do possível, minimizar um pouco a crise que existe neste hospital e em outros hospitais do Rio Grande do Sul. Ainda em roteiro na fronteira oeste, o governador participou do 11º encontro das ACIs em Livramento. O evento representa a busca conjunta das associações comerciais por alternativas de enfrentamento à situação econômica do estado e do país. Minha obrigação é mostrar a realidade financeira do estado do Rio Grande do Sul, as nossas ações, o que nós praticamos até aqui e a caminhada que todos nós temos que realizar. Nós sabemos que a caminhada é longa, mas é preciso ter uma atitude permanente e se espera que isso seja compreendido por todos. O governador ainda falou para os empresários sobre a situação da Santa Casa de Livramento. Vamos procurar um esforço, pelo menos para minimizar a situação, para que durante este mês até o final do mês, pelo menos uma parte que possa ser reavida, recolocada e dar uma oportunidade de fôlego.